Olá meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, antes de iniciarmos o vídeo de hoje, permitam-me falar sobre o sponsor deste vídeo, a incrível Solverde. Portanto, através do promo code CHI no registro, vocês têm acesso a 25 free spins, um bónus de 100% até 100€ e uma aposta de jogo a 10. Ganham 30. Tudo isto disponível em solverde.pt, já sabem, com o promo code CHI no registro. Têm estes bónus todos bacanas, podem utilizar quando quiserem. Portanto, basta terem mais de 18 anos e registarem-se no site e depois, basicamente, fazer uma aposta aqui e ali, se quiserem, ou jogar nos jogos que quiserem, no fundo. De lembrar que tanto eu como a Solverde aconselhamos um gambling responsável, portanto, sempre que forem jogar, por amor de Deus, joguem com moderação, apostem, basicamente, só aquilo que puderem e apostem para entretenimento. É o melhor que podem fazer, no fundo. Têm aí o link em baixo. Força nisso. Portanto, hoje estamos a falar sobre as declarações que Guterres fez sobre, basicamente, os ataques que têm acontecido em Israel e Palestina. António Guterres, que, basicamente, fez um discurso onde adereçou, basicamente, os restantes membros das Nações Unidas e que foi mais ou menos assim. Peraí lá, deixam-me ver se consigo... Eu acho que não estou a conseguir pôr isto em... Ah, já consegui. Peraí lá, desculpem lá. Não estava aqui a conseguir pôr isto em fullscreen. Vou-vos mostrar o discurso, no fundo. Esperem lá. Ok. O discurso foi este. Foram estas as declarações do Secretário-Geral das Nações Unidas que tanto irritaram o governo de Israel. É importante também reconhecer que as ataques do Hamas não aconteceram em um vácuo. Os palestinos foram subjetos a 56 anos de ocupação sufocada. Presente na reunião do Conselho de Segurança, o ministro israelita dos negócios estrangeiros reagiu assim. Sr. Secretário-Geral, em que mundo vivem? Definitivamente, isto não é o nosso mundo. As reações não se ficaram por aqui. Primeiro nas redes sociais e depois em declarações à imprensa, o embaixador israelita nono pediu a demissão de Guterres. Eu acho que o secretário-general deve resignar. Porque, de agora em que dia está aqui neste bairro, se ele me desculpe, imediatamente, e hoje nós lhe chamamos para me desculpe, não há justificação para a existência deste bairro. Em Represal, é o chefe da diplomacia. Ou seja, no fundo, basicamente, os israelitas estão a fazer aquilo que sempre fizeram, que é tentar silenciar opiniões que não vão de acordo com a sua narrativa, no fundo. António Guterres, na minha perspectiva, não disse nada assim tão especial, verdade seja dita, apenas apontou o óbvio que é que estes ataques do Hamas, embora não justificáveis, como é lógico, são um ato de terrorismo, como é lógico, não acontecem do nada, como é lógico, acontecem na sequência de uma ocupação de Israel indevida na Palestina, que já dura há bastante tempo. O povo palestiniano está efetivamente sufocado. Portanto, eu, tanto quanto me parece, António Guterres teve bom senso. Portanto, acabou por ser uma pessoa imparcial e dar a sua perspetiva deste cenário que é importante para todas as nações. Portanto, aqui sim realmente está a representar as Nações Unidas e não só os interesses de uns quantos. Portanto, eventualmente, depois António Guterres acabou por reagir às interpretações dos israelitas e de algumas pessoas que entenderam erradamente aquilo que ele quis dizer. Portanto, the misrepresentations by some of my statement yesterday in the Security Council as if I was justifying acts of terror by a mass. This is false. It was the opposite. In the beginning of my intervention yesterday, I clearly stated and I quote, I have condemned unequivocally the horrifying and unprecedented seven October acts of terror by a mass in Israel. Nothing can justify the deliberate killing, injuring and kidnapping of civilians or the launching of rockets against civilian targets. End quote. Indeed, I spoke of the grievances of the Palestinian people and in doing so, I also clearly stated and I quote, but the grievances of the Palestinian people cannot justify the appalling attacks by a mass. End quote. And then I went on with my intervention referring all my positions on all aspects of the Middle East crisis. I believe it was necessary to set the record straight, especially out of respect to the victims and to their families. Thank you. Or Or foi uma pessoa séria, não tomou partidos falou sobre o conflito como um todo e foi no fundo uma pessoa sensata e imediatamente os israelitas se atiraram à garganta do secretário-geral da ONU pedindo a sua demissão porque acharam completamente injustificável que era um ataque. Aliás, António Guterres fez e muito bem uma citação por inteiro daquilo que disse inicialmente, ou seja, ele nunca fez aquilo que as pessoas estão a tentar dizer que ele fez no fundo, que é basicamente condenar a perspetiva ou a intervenção de Israel sem referir os ataques monstruosos de 7 de outubro pelo Hamas portanto, ele fez tudo isso e mesmo assim está a ser criticado ele ressalvou-se como é lógico falou sobre os ataques, condenou os ataques e mais tarde acabou por basicamente fazer os seus reparos sobre o conflito em que toda, na minha opinião, tem toda a razão portanto, é lógico que esta crise na Palestina claro que o Hamas não pode representar o povo palestiniano de maneira nenhuma e o povo palestiniano não pode sofrer por causa basicamente do Hamas portanto, no fundo é isto que se quer dizer e acho que se está cada vez mais a apertar o cerco a Israel e bem porque Israel também não pode ter as atitudes que tem e desatar a matar-se sem nenhuma consequência tem aparecido, por exemplo, um vídeo de um jornalista palestiniano que perdeu a mulher e as filhas no sul da Palestina para onde a malta de Israel disse que não ia basicamente atacar portanto, Israel disse que não ia atacar o sul da Palestina para onde é que eles mandaram os rockets? para o sul da Palestina portanto, em consequência disso a mulher e as filhas daquele jornalista palestiniano acabaram por falecer o vídeo está a ser muito viral mesmo é muito duro de ver eu não vos vou mostrar aqui porque é uma cena um bocado é duro mas lá está é só um exemplo portanto, é lógico que há civis que estão basicamente a pagar por aquilo que um grupo terrorista fez eu não acho isso justo e acho que António Guterres fez bem em basicamente refutar esta teoria de que Israel está 100% certa e tem todos os motivos e mais alguns para atacar a Palestina que não é bem assim a parte disso a Iniciativa Liberal fez uns comentários sobre esta polémica que eu também gostava de abordar aqui por ser o partido no qual votei nas últimas eleições que disse a Iniciativa Liberal condena as declarações de António Guterres mostraram desrespeito pelas famílias das vítimas do idiom do acto de terror e barbárie humana foram politicamente insensatas e diplomaticamente catastróficas não há contexto que justifique as atrocidades cometidas pelo Hamas no passado dia 7 de outubro nem é aceitável a normalização que decorre daquelas declarações para comportamentos verdadeiramente abomináveis Guterres afundou as Nações Unidas no Pântano retirando-lhe qualquer capacidade de mediar o conflito e de interceder em favor de todas as vítimas inocentes absolutamente lamentável pá eu quero desde já dizer que não me identifico absolutamente nada com este comentário da Iniciativa Liberal acho que quem se afundou no Pântano foi na verdade a Iniciativa Liberal com este tipo de comentário que não faz absoluto sentido nenhum tenho já a dizer e é precisamente por causa de posições como estas que me fazem questionar se realmente vou votar na Iniciativa Liberal nas próximas eleições porque a mim parece-me que o partido está completamente perdido ou seja vejo intervenções incríveis da parte de alguns deputados e algumas posições muito sensatas de uma parte da Iniciativa Liberal e depois vejo isto da outra eu não sei quem escreveu isto muito sinceramente também já vejo imensos militantes do partido e eu nem sequer sou militante do partido votei neles no fundo nem apoio o partido de forma nenhuma aliás eu não apoio partido nenhum na verdade leio as propostas e com o qual me identificar mais é aquele em que eu voto mas pronto lá está vejo imensos militantes a virem aqui aos comentários desta publicação a dizer que não se identificam com isto que não perguntaram a ninguém no partido se se identificam com isto ou não com esta posição e realmente isto é só disparatado no fundo não se pode condenar não se pode fazer manifestações e aparecerem manifestações em prol da Ucrânia e depois de repente começarem a justificar tudo aquilo que Israel faz sem crítica nenhuma está é completamente absurdo condenar estas declarações de António Guterres é só estúpido e insensato na minha opinião quando António Guterres fez exatamente aquilo que o mundo inteiro devia fazer que era colocar-se numa posição imparcial e comentar o assunto de forma imparcial só assim representa todos só assim consegue representar verdadeiramente o povo das Nações Unidas portanto isto para mim a meu ver o Guterres não merece de forma nenhuma todo o backlash que está a levar por causa destas declarações e isto só prova que existe efetivamente um óbito de proteção em Israel que tem que ser abolido o quanto antes portanto é lógico que condenamos os ataques do Hamas eu próprio filo assim que isso aconteceu mas pá todo o sorrilho de circo que está a acontecer depois disso muito sinceramente deixa muito a desejar portanto é pá é o que é acho que vivemos reféns todos desta retórica e o mundo ocidental vai continuar a viver refém desta retórica porque no fundo nos representa de alguma forma e isto é tudo um jogo de interesses que é de lamentar sinceramente os políticos não terem mais seriedade como António Guterres teve mas enfim é o que é meus amigos foi o vídeo de hoje espero que tenham gostado se gostarem deixem like sigam-me nas redes sociais estão todas em baixo na descrição e por último subscrevam o canal que é o melhor que me podem fazer mais uma vez obrigado por verem me outra vez num próximo grande abraço xau xau pá beijinhos xau xau